E aí nesse caralho, três pessoas enganadas, três pessoas enganadas, piripara, 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 piripara. E aí, só não te dou outra, por quê? Ah, caralho. Tá uma desgraça isso aqui, eu quero ir lá, não. Tem que parar outra. De novo, vou ter que voltar no mesmo lugar. Ei, você, não tem que eu... O que é isso? Cara, tá uma merda, amor Uma boceta pra achar o lugar Não deu de vez Eeeeey Que isso Mais agradável Esse cenário vermelho Parecendo uma explosão Vamos pra baixo, sua idiota Ai, puta que pariu De novo no mesmo lugar É foda Tem três efeitos que a gente pegar E dar nesse caminho do caralho aqui Ai, cacete Tem que ter uma paciência De Joviski Porque não é possível Não é de Jo, não é de Joviski mesmo Uma mistura de De Jo com Um cara rosto qualquer Ai, meu criatura Do caralho Quebra logo esses bonecos de madeira Logo e sobe a escada Escada pro inferno Lá na puta que pariu Lá no quinto dos infernos Isso, entrou na nave lá Com os alienígenas de dois braços Lá, cantei no inferno Pronto Vai, vai, vai Sai da frente alienígena Agora Pra cima Vamos ver Os alienígenas doçando Eee Que viadagem Tá, já chega dessa merda, né Acho que já chega Eu vou salvar essa bosta Eu acho que dá pra salvar Esse cara aí Ai, senão Eu tô com preguiça Eu não quero Ai, tem que ir logo Senão já, já acaba A gravação Sai, amor Tá, agora cadê que bagulho lá Que tem um olho lá Eu não queria de uma puta Vai bola Isso, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Eu, eu, eu Peguei aqui Tá, agora é hora de ir pra lá A puta que pariu Beleza Vamos atrás do Mardito Do efeito Ah, já cheguei Que patético É tão fácil Chega a ser ridículo É muito fácil Conseguir esse efeito Ai, sobe lá Isso, consegui o efeito Caixa de lenço Ei, beleza Já consegui o efeito Dessa alienígena marrom aqui Que eu não sei o que Porra, essa boneca de madeira Esse, 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 esse Já tem tudo que eu queria Pronto Beleza, agora acorda, demônio E vamos lá salvar o jogo Vamos, minha filha Vamos publicar essa porra Dessa gameplay Já estamos com o Meu Deus Que desgraça Meu Deus Tá bom Salva Não Vai que trava, né Vai que trava, né Vai que trava O que é isso?